Em cada passo que damos, há uma presença divina que guia nossos caminhos. Deus, o Arquiteto Supremo, molda nossas vidas com propósito e amor incondicional. Em meio aos desafios, lembre-se de que Ele é a luz que ilumina até mesmo os caminhos mais obscuros. Encontre força na fé, pois em cada obstáculo reside a oportunidade de crescer e fortalecer sua conexão com o Divino. Confie no plano celestial, pois cada capítulo da sua vida é uma obra-prima escrita pelas mãos do Criador. Avance com coragem, pois Deus não apenas nos dá desafios, mas também a força para superá-los. Você é parte de um propósito divino, e sua jornada é entrelaçada com a graça divina que o impulsiona a alcançar alturas que jamais imaginaria. Confie na promessa de que, com Deus ao seu lado, cada passo é uma dança divina em direção a um destino extraordinário. Que sua jornada seja um testemunho vivo da presença divina, onde a fé, a coragem e a gratidão se entrelaçam para criar uma narrativa extraordinária, escrita pela mão de Deus.